Deixa eu falar de coisa boa, pessoal, é amanhã. TV Atalaia Record TV convida você, convida a família Sergipana para brincar no maior evento para as crianças aqui do nosso estado. Eu estou falando de Aracaju, Cidade da Criança, com shows de Carla Pérez e Lauren Prota no dia 5 de outubro, mais conhecido como amanhã, a partir das 3 horas da tarde no Parque Augusto Franco. Tudo de graça, viu, pessoal? É evento de graça, show de graça, é só você chegar e curtir as atrações. Confira também, sabe o que? A gravação especial do programa Você em Dia com a Jaqueline Cruz e o venenoso Eric Ricarte direto do Aracaju, Cidade da Criança. Uma programação especial para você. E por falar nesta programação, você vai ver como é que está a preparação lá do Aracaju, Cidade da Criança. Põe no Cidade. Pois é, a expectativa é grande, né, para essa festa, né, Aracaju, Cidade da Criança. Pelo menos 10 mil pessoas são esperadas neste sábado aqui no Parque Augusto Franco. Quem está aqui conosco é o presidente da Ensurbe, Luiz Roberto, que vai falar para a gente como é que está sendo realizada toda essa organização para receber esse público. Boa tarde, Luiz Roberto. Uma mega estrutura da prefeitura também está sendo preparada, né? Exatamente. A prefeitura está fazendo essa parceria com a TV Atalaia, que é a grande realizadora desse evento, a que a gente logo agradece, porque vai ser a grande festa do Dia das Crianças no nosso município. E com a sessão do local, o Parque da Cementeira, e também com a preocupação da prefeitura, nós reunimos vários órgãos, SMTT, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, Defesa Social e a Ensurbe, para que a gente participasse também da organização. Então, a gente pede às pessoas que venham para o evento, mas que utilizem o transporte público ou táxi para evitar tumulto aqui em relação ao trânsito. Nós vamos ter três entradas de acesso, né? Há duas entradas pela jornalista Santos Santana, que é a entrada principal do parque e a entrada próxima ao campo, e mais uma no fundo do parque. Entradas de pedestre, vai ser proibida a entrada de veículos, como já é rotineira aqui no parque aos sábados e domingos. Todos os ambulantes estarão organizados num único local, são 60 ambulantes dentro, com a proibição de venda de bebidas alcoólicas, e aqueles que estiverem de fora também serão organizados pela Ensurbe. Vai ter revista nas três entradas, e é proibida a entrada de garrafa de vidro nesse final de semana, para evitar qualquer transtorno. Mas a gente sabe da educação do povo de Aracaju, a gente sabe que vai ser uma grande festa para as crianças, para o público juvenil e para os adultos que vêm acompanhando, ou que vêm sozinhos, que gostam desses artistas que vêm para cá. Então, Aracaju será a cidade da criança amanhã, dia 5. Pois é, a TV Atalaya está aqui preparando também aquele palco gigantesco para receber essas atrações, que é a Lorim Prota, a Carla Pérez, é uma atração local também, o Tiago Sol. Então, promete realmente ser uma tarde de muita alegria. E começa a partir de que horas e vai até que horas a festa, Luiz Roberto? Olha, respeitando a lei do silêncio e respeitando também as pessoas que residem no entorno do parque, vai iniciar às 15 horas e concluir às 21 horas rigorosamente. Isso a gente já combinou com os representantes da TV Atalaya, e está tudo ajustado. Essa parceria é uma parceria que será exitosa, e eu tenho certeza que a gente terá um grande evento aqui no Parque da Cementeira. Obrigada, Luiz Roberto. E está todo mundo convidado amanhã, então, a partir das 3 horas da tarde aqui no Parque Governador Augusto Franco.